Na última parte a gente atacou a flecha dos Elfos de Laurylorn, que o nosso exército pegou os heróis dos Viewers e pegaram a cidade com sucesso. Eles ainda estão vivos aparentemente? Não, eles morreram. Falta mexer os outros exércitos agora, o Wallach que estava indo atrás do Trog. A gente alcança ele felizmente, então vamos lá. Ele tem bastante Trolls diferenciados, então vamos lá ver em batalha como eles estão. Ok, batalha no mar que estamos na terra, vamos dar uma olhadinha nos Trolls ali. Esses aqui são os Trolls das Neves, essas coisas lindas aqui. Aqui são os Trolls da Bilis, os Trolls que você vê lá no Vermintage de Nurgle. Aqui também são os Trolls da Bilis e o Troll que aqui, o rei deles prestes a tentar nos pisotear. Mas não vou deixar, obviamente. Vamos colocar as fantasminhas aqui. Volto aqui vocês para arrumar essa linha de frente, fica aqui. Aí vai nice, a gente deixa o Cavalaria para dar apoio. Os Trolls do Trolls do Trolls da Bilis. Os Trolls do 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 Trolls. Eu vou arriscar a cor em cima deles porque a gente aguenta melhor uma investida se a gente tiver parado. YOLO! Só me dá aqui troll. Tá, levanta a voa aqui vocês antes que a infantilha chegue. Vamos lá. Vem um de vocês aqui. Solteadores de todo mundo. Pegue essa galera aqui. Um burro para todo mundo que está brigando aí. Essa galera aqui já se ferrou. Completamente amontoada de cavalaria. Por esses caras aqui. Obrigado! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Sai daí vocês que estão brigando que faltaria junto aí não dá. É, saímos os Trolls da Beerus aqui, eles vão bater na nossa roça de espírito e vão ser derretidos depois. Galera, vocês pegam esses Trolls aqui, esses daqui. Trolls aqui tá correndo. Dê-nos o sangue! Dê-nos o sangue! Dê-nos o sangue! Correndo! Só caçar agora os Trollzinhos deles. Só me dá aqui, meu! Eles têm Marte, então nem preciso perseguir todo mundo. Tome! O sangue vem! O sangue vem! O sangue vem! Deixa eu dar só uma corinha aqui nos caras. Gay, Maggie, Rift, boa noite. Oh, boa noite, boa tarde. Beleza, vamo repor aqui o exército. Caraca, o Trollg apareceu gigante no rio aqui. Que isso! Caçador de Trolls. Uma anomalia entre sua espécie e Trollg é a epítome da sagacidade. E ele não ficará caído por muito tempo. Denotou o Trollg. Bônus contra grandes, mais 15. Força da arma, mais 3%. Amuleto da sorte. Dizem que aqueles que portam o Amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente. Resistência física, mais 7%. Escudo encantado, isso que eu já li 3 vezes nessa campanha. Dizem que é suficiente de não tomar atenção aqui. Uff, nice. Delivere-a-me! Delivere-a-me! A província de Alva é que eu vou pegar porque... É desagradável só, dá pra manter. O Alex sozinho que você tem que cuidar lá. Aqui a gente está indo vingar... A Shaltir... Com o exército do Vlad. O exército do Vlad com certeza aguenta os... Trocentos... Basilísticos que esse cara tem no exército. É o que eu estou confiando. Eduard, onde posso mandar você agora? A gente tem que trocar... É que eu gosto dos cachorrentes do seu exército, viu? Esse ataque deles de tirar a liderança é muito útil. Tudo bem! Eu fio... Ah... A Shaltir já voltou! O que? Mexa! Quem deseja que o azul seja este! Que se dá? A Shaltir... Pode pegar essa galera aqui... Essa galera aqui... Essa galera aqui... Essa daqui... Decreto, pode colocar corrupção Esse do dízimo, por que eu posso colocar? E esses esqueletos também Esqueleto do exército de Michel Terry, mas aquele esqueleto é muito fraco Pronto, eu vou ser todo poderoso Hmm, Kazrak, posso te ajudar? Aqui é o level 4 que faz crescimento, pode melhorar a cara que Hirn Tem uma cidade minha que está com a ordem pública caindo? Bordelou, mas é o que a gente acabou de pegar Vai ter rebelião, mas eu vou tirar aqui e pronto, já está resolvido Zulfbor, também está bem ruim a situação, melhor esse aqui Espalha corrupção aí para lutar contra corrupção em Skaven Não sei que está com aqueles Skaven logo também Faz esse marco aqui de novo, que eu estava tentando fazer Karazakarai, que pode espalhar mais corrupção também, que vai jogar em Zulfbor Forte, pode melhorar Vale, pode melhorar esse aqui Constrói ordem pública Negócio que pode espalhar corrupção Mais ordem pública Sim, eu tenho que recrutar o outro herói da Charotir que ela perdeu Sim, eu tenho que recrutar o outro herói da Charotir que ela perdeu Sim, eu tenho que recrutar o outro herói da Charotir que ela perdeu Vou recrutar aqui logo A que sobreviveu é a da sombra? É a da sombra É a da sombra Então, da morte Ih, eu tenho o máximo do Geragia Como eu tenho o máximo? Ah, acho que eu recrutei a Marcela no momento que a outra morreu então É triste A gente tem que aumentar a quantidade de vampiras Por enquanto ela vai ficar com uma só Aqui pode colocar a guarnição então Traga-me a Flash para o carro Deixa eu ficar aí monitorando por enquanto essa galera do Cabal aí O Edward Claren também Ah, meu rei carne e sal estrigou, ei Estrigou, ei Tem Vanspirito aqui, mas nos falta dinheiro para pegar E tem Vansfera também? Não Mas ok Então vamos passar o turno só Desde que os guerreiros do Caos pegam a cidade? Desde que eu jogo Warhammer com esse mod Ei Rafa, boa tarde Já pegou o Forte do Bronze já E agora Nossa velho Agora o negócio vai ficar louco Agora o negócio vai ficar louco Vamos lá Gringor Caraca velho Vamos sofrer ataques de todos os lados agora Só fico olhando Ó, já tem um ali Não vai ser cercado também? Não, Grumburg eu acho Não, estou só andando Ainda bem que tem bastante coisa aí para atrapalhar O movimento deles nas minhas cidades Bom, agora vocês tem um novo alvo gente Vocês não vão para Norsk Vocês vão bater no Gringor É, o Manfred vai dar um pau desse também Eu confio total É, se o Manfred não bater nele primeiro vocês batem É, o Gringor criou coragem velho Quer dizer, nem tanto que ele atacou o Manfred que é mais fraco que eu né? Só que a máquina sempre esquece que você está de aliança no caso Dez exércitos até pode ser velho Ih, olha lá quem veio aqui ó Agora é a vez do Vlad A gente tem que estar batendo no Skar aqui velho Vamos ver Acho que o Vlad dá conta velho Vamos ver Ahn, tá a gente espera eles aqui atrás Vamos deixar minha guarda-tumba Antivantaria na frente Para pegar os escolhidos A minha guarda-tumba Antigrande nas laterais Mecanismo Mortis Vocês vão ficar dando apoio aqui Você aqui Você espera aqui Vocês vão ficar escondidos Aí Eu com sono Fica aqui no meio também Dando apoio Do outro lado Já que eu também tenho regeneração em massa O Vlad espera aqui Um de vocês espera aqui É só esperar agora eles dar uma vacilada Que a gente pega o canhão deles Eu tô ligado que o gringo é forte pra caramba e duelo velho agora Forte não é invencível Vamos lá meus caras Esqueletinhos boys Temos que derrubar esses basilicos aí velho Pra vingar A derrota que Charles Trier sobrevive sofreu aqui velho Eu adorei essa guarda-tumba de alabarda velho Muito estiloso Eu posso pegar aquele feiticeiro do caos ali Antes que ele jogue magia na gente Até eles chegarem aqui também Posso fazer isso Agora ele tá sozinho O outro já morreu Vou até fechar melhor isso aqui na real Que é pra não ser pego por nenhum flanco pelos basilicos velho Ele já tá vindo aqui Puta mano o cara é muito rápido Vai 56 de velocidade Ele já tá porrrando Olha os catios correndo Peguem esse mago imediatamente Manticoras são proibidas nessas áreas E aí Deu miasma Tá O cano dele tá atirando na gente O mago dele caiu Rápido que a gente tem que voltar lá velho Rápido que a gente tem que voltar lá velho Pega os espadas do caos aqui Quantas faltam? Só tem um Só tem um carinha aí velho Vai Mata, 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 mata Pega os espadas do caos Levanta a voz Os caras sozinhos não conseguem atirar no canhão não Os caras sozinhos não conseguem atirar no canhão não Necromancer Necromancer Pega os espadas do caos Olha lá Wipado velho Wipado basilisco Só cai no chão e chora É rapaz Sim Certo Maravilha Wipado A vida da magia dele é muito legal. Vamos causar o Arbora para incomodar ele. Vocês vão pegar o Scar. Pode caçar os Basiliscos lá, ou seja o Jalabarda. Eles estão atacando mais na linha de frente. Você tem que encontrar! Você tem que encontrar! A última noite! A última noite! Temos o espalho do caos vindo e voltando. O Scar está quase nas últimas. Nosso tempo é agora! Por que o cara de Deus irá? Nosso tempo é agora! Que doideira! O grande livro de grudas... ... permanece full! E já sabe quantos meses mesmo? Nove! Está nascendo força! Por favor, o menino! Opa, o menino qual vai ser o nome dele? Muito obrigado por receber de nove meses a todo lado pelo apoio. Esse meu cavaleiro ficou preso com dois Basiliscos. Está morto! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Com certeza! Exército chatíssimo dele! Mas deu certo! Top 10 exército que já refrentei do caos chato! O cavaleiro está vivasso ainda! Corram! Corram! Basiliscos! É difícil alcançar esses bichinhos do capeta. Eles começam a correr. O Scar foi warpado. Aqui a gente pode perseguir também. Os escolhidos deles. Ah lá! Sucesso! Shaltir devidamente vingada aí. Shaltir Bloodfall. Por que a gente está apanhando com vocês? Já tinha dez cavaleiros antes da batalha acabar? Oxe! Vocês estão derretendo? Está não! A liderança está positiva! Está morrendo o cavaleiro do nada! Fica perto de mim que eu dou liderança para vocês! Pronto! Está aí! Todo mundo bem! Eu ainda fico curando vocês! Só faltou até a skill do mestre dos mortos! Vitória heróica! Como? Não sei! Vamos pegar a reposição! Embora seja só 3%. Amor de tal, contigo é só 1. 2. Pronto! Tanto! Deveras um exército bem caótico! Rafa. Bom ponto! Esse guerreiro filme não vou arranjar nada aqui Construtor, esse aqui já li mil vezes também, não precisa, uma esfera aonde, do outro lado do mundo, não é meu problema Um dos saques, aqui tem alguém que subiu de level, João subiu de level Beleza, exército de heróis, hora de marchar Olha, esse aqui vai ser uma batalha interessante pra vocês, hein Vai ser seis ídolos renegados pra vocês derrubarem, vamos lá Ok, vou colocar os aspectos aqui na frente, as aparições aqui do caos atrás E os bons necromantos aqui, vampiros aqui DJ Clay Torrasta, cabeça de gelo, e lá vem a pedra Olha lá, atenção, arrancamos um pedaço, olha a pedra Pou, nossa vida, esses caras indo embora A gente precisa de alvos, a gente precisa de alvos Vamos criar alvos pra eles, que não sejam a gente Agora que tem alvos, vai ficar mais tranquilo Agora que tem alvos, vai ficar mais tranquilo Ainda é o meu alvo, vem comigo Sim, sim Necromancer Necromancer Vamos zumbis, corram Está na hora de usar o canalizador arcano Senhor, eu vou Reonin foi o primeiro a chegar aqui no seu corcel Agora, com medo, agora, com medo Invoca aqui, com medo Invoca aqui uma trilha de cima deles Invoca aqui uma trilha de cima deles Tá lá, eles jogaram tempestade na gente Eles também tem magia, vocês escolhem alguns Necromancer Necromancer Vamos lá, gente Por que vocês estão andando? Cadê a emoção, gente? Corre Vocês estão falando que vocês estão correndo, mas vocês não estão correndo Nossa, ele ainda pôs pra caramba, socorro Tira ele daqui Ele está sozinho lá E aí, ninja, beleza Chegando a hora Estamos no campo de batalha Vamos lá, joguem zumbi em cima deles Pra distrair Todo mundo nesse aqui, gente Todo mundo nesse aqui Todo mundo nesse aqui Só me dá aqui Só me dá aqui Opa, caiu, 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 caiu Foi um, foi um, foi um Segue o jogo, segue o jogo Boa time Nossos zumbi já foram bliterados Que você está desse lado Com haste Agora Com uma vez Com haste Um novo ordem Um novo ordem Um novo ordem Só que você está doido 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 Se fosse um exército que não fosse de heróis Não ganhava Nem fodendo Tudo isso de uma imagem em área E o apocalipse! Necromancer, sai de perto, vocês não aguentam trancos não. Deixa só os espectros. O negócio está doido aqui. Deixa eu separar os necromancers por grupo aqui, senão eles vão morrer. Sai de perto, joga os zumbis neles. Sim, sim, hahaha! Ao mesmo tempo! A Maggie está ali brincando sozinha com o gigante. Nossa! A Maggie foi jogada 50 metros de distância. Meu amigo, sai daí! Nossa senhora! Como é que você não derreta? Porque você está derretendo. Eu estou em sua rua. Está tudo suave. No máximo você que vai dar o wiper que está derretendo. Eu estou em sua rua. Nosso tempo! É agora! Eu estou em sua casa! Necromancer! Com haste! Lucas! Sai daquitada. Jimenauter! Gente, não é perigoso! Outro local de gente. Tem que cancelar em casa do meu gário. É possível! Hum! 这pinelão des buena! Tem que cancelar! Não tem que cancelar! shot! Sinheiro! Imagina se tivesse Caraca E ai, devo dar uma segunda vida para a Maggie? Já que ela tomou o One Taps O que vocês acham? Tomou o famoso One Taps Ele já não estava morto? Ah, então você pode voltar 500 300 Quase lá Ae Eles vão servir Ih, rapaz, a Maggie está viva Oh! Morreu, mas passa bem Você é louco? Espaço no signo dourado Espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter Ataque e defesa do corpo a corpo mais 3 Morreu, mas passa bem, tudo certo Vida que segue Põe em Repor Tropas para ajudar a gente a recuperar o exército Niko sub de level também Coloca defesa do corpo a corpo Edu Master Defesa do corpo a corpo Dorgado Defesa do corpo a corpo Ninja no básico Defesa do corpo a corpo Para tankar mais Reverso Defesa do corpo a corpo Neto Duro de acertar também É só um flash wound A gente alcança de novo, provavelmente vai vir reforço desse cara aqui Esse cara aqui Vamos de novo, velho Tenho medo de resolver automáticos isso aqui e matar meus heróis, então eu vou ter que lutar todas as batalhas Aqui ó, só se deixar todo mundo junto assim ó Aí você começa, você acelera e aí tu não começa a recuperar a vida, aí ó E se deixa aí Carregando Carregando Que eles estão ganhando tanto do mestre dos mortos Que enche 4 por segundo E da carruagem, se eu não me engano também Ih rapaz, quem tá atirando a gente? Calma aí, o que que tá acontecendo? Carregando O que que é isso aqui, meu? Você se ferrou, parceiro Hahahaha Mas o que que é isso aqui, meu? É isso aqui Esses aí eu não vai alcançar mais nem se eu quisesse Enfim, os que tem carro é só ficar parado e recupera a gente, deixa eu ver E tem suporte, tem dano, é um time completo, velho Pega esse escorpião gigante aqui que é um bagulho louco, velho Vamos lá, zumbis, levantem-se, zumbis Unlimited power A vida é uma paz, os mortos são minhas Necromancer Senhor, eu vou Vamos pegar um negócio arcano com todo mundo Vamos preparar aqui a nossa artilharia para tirar aquelas aranhas ali Artilharia de olhar de Nagashi Quanto que gasta cada um? Sete, eu vou precisar de vinte e um Nosso tempo está agora O escorpião está dando umas picadas de leve, aí vinte, atenção, tem um que gasta cinco, eu estava olhando nesse aqui então, 21, artilharia do olhar de Nagashi preparar Ué, o outro não soltou Pegar em movimentos Necromancer Sim, espere, minions É bom que você se diverte com essas risadas aí, ó O último fracassou, velho, realmente Vamos tentar de novo O resto pode ficar aqui de buena, só recuperando a vida Toda essa hora Toda a hora está morte Toda a hora está morte Toda a hora está morte Tá quinze Tem que pegar a munição dele e está acabando também, relaxe A munição dele está acabando também, relaxe Dá pra soltar dois, vamos mandar dois Atenção, artilharia de Lord Nagashi Pooou É muito bom mandar essas hordas de zumbis, não sei porquê, é muito bom Tem até um mod que eu estava pensando em colocar nessa campanha aqui, que é o que coloca a mecânica dos orques de Wagi Pra fazer nascer um segundo exército pra todos os vampiros só de zumbi Achei que legal, velho A horda imensurável de zumbis Neto, finaliza esse cara aqui imediatamente, sozinho Pegue ele, Neto Pegue ele, para a glória de Nurgle que você serve Pegue ele, pegue ele, pegue ele, pegue ele Uma machadada nas costas Pooou De novo Vai Neto Ele correu Ainda dá tempo, ainda dá tempo É, não tem como ser rápido, velho Toma o menor maduro do cara, velho É só te fazer assim, ó Artilharia de Nagashi Preparar Peraí, dá uma licença aqui É uma magia difícil de acertar, velho Necromancer Artilharia de Nagashi Fogo 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 Pum Errou Fracassados De novo, de novo, de novo, de novo Fogo Ué Que 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 tá acontecendo aí, bicho Fogo De novo De novo Ihhh Fracassou O cajado do cara parou de funcionar ali, acho que acabou as cargas Igual o cajado do Skyrim Beleza Vamos pegar a liderança Reposição já tá cheia Pelo visto o Manfred não vai precisar da gente aqui, então a gente pode dar o fora Eu adoro ele pegar o Wismund aqui, deles Tá, Ainz Old Ghoul subiu de level, coloca invocação Aqui... Eu queria do level 16, só pegar a carruagem que presta Põe esse aqui pra aumentar a reserva de litros de magia Aqui pra diminuir a chance de erro Tem que liberar o canalizador arcano, com todo mundo que tá aqui Ahhhh Defesa corpo a corpo Pro Godric Mago Magneto tá maldita Carruagem top Aqui, canalizador arcano Defesa corpo a corpo Defesa corpo a corpo João também Matheus O que leva que libera aqui? 10 Próximo, ok Pode colocar duro de acertar É bom investir bastante em status Que... Skill não dá pausar de todo mundo Rafa, 022 Pode colocar... Aqui, sei lá O que mais? Heurin Põe aí A carreta de corpos Vamos tentar montar o máximo possível do conselho do... 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 Feel que faria mais típicas de expoais, mas... Enfim Alberg... Duvido meu... Duvido meu... Caraca! Exército full cruzada... Só peregrino Coloca... qual que melhora os espíritos? Aqui, Karnwraiths Aparentemente é isso, umas malignas Vlad pode colocar... Força da arma E agora quem veio aqui foi o Arbal, olha lá o Arbal aí, que eu sou o machadão de duas mãos Mas obviamente que eu não vou deixar ele vivo A gente resolve essa treta com o caos, depois a gente vai lá e volta para as montanhas para pegar o gringor A praga é nossa E acho que acabou o caos com essa Ou não Hum, eu tenho um marco aqui, três marcos, que beleza Interessante, vamos fazer primeiro um crescimento para melhorar a cidade rápido Acho que vou ter que deixar ali um tempo na real Cura vermelha Tá, aqui eu consigo montar exército, se não estou enganado Não, não consigo, não esquece Acho que é nada por isso de baixo Não Não tem... ah, tem um totem aqui, olha Você está pronto... É... Momon, né É... Momon, né Momon-san O que que vai ser o exército dele? Mode Monstros? O mecanismo morto é obrigatório ter, gosto bastante dessa Cavalaria aqui, mas essa aqui ela dá muito melhor, terror espírito de voador, pega dois espíritos, guarda tumba com certeza, são os cavaleiros negros que ele invoca lá, planosfera, 16 unidades no exército instantaneamente, vou ter que achar outro totem depois, mas por enquanto eu preciso de mais um de cada desse aqui, qual é seu nome? Hamuski, zank com som de sub de level também, coloca, sei lá, especialista, tem mais pontos, um gobo estava vindo para qual exército mesmo, vou colocar ele comigo aqui no exército das carruagens, se bem que esse exército aqui ele vai ganhar bônus do Edward se eu colocar skill, ele pode substituir um do lobo, um dos lobos, vamos tentar ganhar mais um beijo de sangue, 14% eu duvido que você conseguisse, não consegue nem 50%, se tivesse mais o guarda da tumba acho que a gente defendia, se bem que só tem 3 orques negros lá, o resto é tudo goblin, acho que dá para defender assim quando eles atacarem, vamos ver, taquinha eu posso movimentar para cá, o Cárgula, mas a gente teria que passar pelo Orion, senão vou ter que dar uma volta gigantesca aqui, nossa mano, Orion você é um atraso na minha vida, eu não vou conseguir bater em 3 exércitos com esse exército aqui, vamos dar uma volta então né velho, para ir atrás do Gríngor, você pode vir aqui, vai demorar para melhorar a cidade para o level 4 para pegar as cavalo que falta, tá, o Ala que eu já mexi, Vlad também, Edward já mexi na nossa cidade de guarda, mas acho que esse cara aqui nem vamos sair daqui, para falar a verdade, mas acho que eu vou, nossa, estou tomando atenção o caminho inteiro, olha, a gente toma desgaste por tempestade, porque a gente é morto vivo, que tempestade está fazendo aqui? não vejo tempestade nenhuma caraca, atenção no caminho inteiro velho, ok, espera um pouco então antes de ir para a água, gárgula, já mexi, você eu posso montar um exército também velho, no próximo turno aí, quando liberar mais verba, aí a gente já pode começar a atacar nos territórios aqui debaixo, aproveitar que você já está aí, você não tem nome por enquanto, se a gente quiser nomear aquele Von Karsten ali, está livre e eu, no hype de Dead by Daylight, né, Ontem eu tava aqui indo pegar no sono Aí apareceu como recomendado Na plataforma vermelha pra mim O filme dos Jogos Mortais Que tem lá A Pig Face Eu falei, mano, eu nunca assisti Eu só ouvi falar, eu conheço um pouco Eu vou assistir, vou lá pra ver qual é E porra, é bom, velho, eu gostei, eu assisti o 2 Que só tem o 2 e o 3 lá Mas é bom pra caralho, velho O 2 é tipo a origem Da Pig Face, aparentemente Caraca, 5 Vans Ferdas no Exército Eu nunca tinha visto não, velho Quando o negócio tava no Hype Eu era muito novo Aí eu tinha medo de qualquer coisa, praticamente Aí eu nunca tive saco pra procurar Porque eu ia saber que não ia conseguir dormir Mas eu falei, ah, mano, agora acho que já tá na hora De assistir, né As armadilhas, legal A ideia que o cara quer passar É legal também Tipo, tem um sentido no que ele quer fazer, tá ligado Não é só matar por matar É legal, velho Esse cara tá indo embora Só vou pegar a Faust Infernal ali Pra acabar com Com os Skavens É, hoje eu vou ver se eu assisto o 3 Pra ver qual é Acho bizarro Se colocar o 2 e o 3 não tem o 1 Desapareça Tá, o Albrek decidiu sair ali na ilha E eu não alcanço ele Então não vai adiantar nada A tempestade que tá aqui tá na ilha Eu sei porque quando a gente jogou com o Albion É 24 horas de tempestade Nessas cidades aqui É realmente difícil de ficar ali Como você, comando Alguém, você ganha Eu procuro Eu procuro Você pode Eu procuro Eu procuro É, fica meio difícil Como é que eu vou atacar eles Se eu não posso nem pisar na ilha direito Será que é a última cidade da Bretonha, velho Nossa, voltava isso pra destruir eles E parar de mexer o saco Bom, vamos se aproximando aqui do Da ilha dos Spectacles Que eu acho que eu consigo atacar no próximo turno 64% Ae Agora vai liberar mais linhagem Põe isso aqui Qual que tem o melhor bônus pra acordar aqui agora Corrupção Vampira em todas as províncias É muito bom Eu vou pegar mais um estrigo aí Essa corrupção vampirica vai ajudar bastante As nossas novas expansões aí Tá, agora aqui Com o Andreas Pode pegar aqui Vou botar uns lobos no seu Porque o lobo tá com aquele bônus bom, né Como vai ser essa cavalaria Terror Espírito Mecranismo Mortis Que é obrigatório de ter em todo o exército pra mim 4 guarda-tomba perfurante Vai dar 16 Vai dar 16 4 guarda-tomba perfurante Deu duro, ok Ah, porque eu tenho que tirar essa galera aqui Aí, pega esses dois aqui Esse esqueleto aqui Pode virar O que? Uma esfera ou outro mecanismo morto Por que não? Eu gosto E agora é hora do contra-ataque Gringor Mal comecei a atacar Já tô aqui sofrendo com a resolução automática Pera aí que a gente já mexe pra você Tá, ataca aqui Volksgrad Que eu acho que tá os Femirs aqui Ou o caos Não, tá os Femirs Só um tanto de Femir aí Com seus Goblins escravos Vamos lutar pra não ter que perder metade do exército inteiro Tá, Vlad fica aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês peram aqui Pra não ativar todas as torres juntos Vocês vão atacar junto aqui Minha Criza Mortis Vai só dar aquele apoio de perto Como sempre Vamos lá pra cima Essa facção Acho que ela nem tem arqueiros Pra nossa sorte Mas é bem legal essa facção do Simir Eu tenho curiosidade De fazer uma campanha com eles um dia Tem vários tipos de Femir aí Que legal Femir de escudinho Femir com uma clava gigante Os Femirs com os dois porretes Que é mais simples Aqueles Fembeasts Que eu usei na minha campanha de Albion Eles também tem Aqui acho que é o general deles Ah não É o Mistmore Ele é uma unidade monstruosa deles aí É bem legal E eles tem os Goblins escravos aqui também Que eles usam de alimento E pra construir as coisas E aí Fred Boa tarde Beleza E aí Fred Parece agora também que essa facção dos Femir Ela tem um bônus Que dá Esse aqui Acho que É esse aqui Que é tipo uma Uma névoa Que fica cercando os povoados dos Femir Que dá resistência A distância pra eles Só que ali dentro Você tem que estar alta Pra isso funcionar Coloque as escadas O que é que tem aqui no meio Troços do rio Lindos maravilhosos Esse aqui Femguards Femguards também Bem legal esse aqui também É uma unidade muito linda De aparência Mas É legal que é um É uma raça mais do jogo Precisa jogar Obviamente Acho que não sairia Como DLC Femir É muito Classe C Sei lá Não sobra aqui Nesses Sheryls Os anti-grandes podem vir aqui no portão Assim que quebrar A gente Consegue pegar ali Os monstros dele É praticamente tudo grande No exército deles Vocês vão ser o grupo 2 Guarda tomba A gente vai esperar o portão quebrar Porque É seguro Tamanho Dos goblins Tipo aqueles Snodlings Dos orques Ralé da ralé Nossa Ontem foi a live mais engraçada Não engraçado a mim Agradeço ao Diamond Noob E o amigo dele Os caras que se formam em ouro A parada Abre o portão aí Bicho Vai demorar muito Para abrir esse portão Descer Então Dando para frente Para esse cara ali For Silvania For Silvania Só me dar aqui Bicho Feio Não estamos conquistando o portão ainda Não tenho pressão suficiente Como não? Opa Quebrou Vem para cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui Mecaniza o morto Pode entregar também Cavalaria Cavalaria Tá aí parada Chega mais Agora é só deixar os alabar Trabalhar A diferença é de tamanho Do Mistymore Para os Normãozinho Aqui Cheryl Tá doido Cair É Cair Pra subir Essa galera Que ainda não desistiu Danos Perfurantes Podem entregar Aqui Se você me estimou a ordem do duro da queda velho caramba Esses troços do rio aqui lindos maravilhosos, vamos pegar eles Só uma mordidinha na bundinha ali e o bicho caiu A vida tem que terminar Esses aqui estão quase... achei que era o filme guardia aqui Uns caras de escudo Bota esses aqui também, filme guardia... nossa os guardias tem negócio de guardião velho Os heróis e senhores do exército quando estão perto Só enfrentei essa facção, nunca joguei com ela Mas parece bem interessante Acabou-se Vamos pegar essa aqui E agora a gente está aí de cara com os desertos do caos Pergaminho da proteção No pergaminho da proteção eu desenho o hood de um escudo de guerreiro Mostrando um brasão desconhecido de um reino muito esquecido Desstemido, ninguém a medo de acontecer aí Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Aqui também a gente deve ter o marco, exato Que atrapalha o movimento dos inimigos Coloca a guarnição, decreto, pode colocar crescimento Tem bastante coisa boa para construir Aqui Vlad pode colocar vida E aqui Especialista Beleza Beleza Ahn Resálito da Shaltir que eu estava criando aqui em cima Acho que eu vou gastar aqui primeiro do que está na montanha Que é mais prioridade Ahn Ahn Não lembro se tem totem aqui nessa região Provavelmente não Dá para pegar as guardas da tomba que faltava aqui Fica quatro de cada Cavaleiro eu vou ficar devendo por enquanto que não me carregou O que você quer? Eu pego O que você quer? Eu pego Que vai fazer Que fará Isso é uma campanha Aparentemente esses totens de reanimação tem limite para aparecer na campanha Apareceu um mod na oficina essa semana que tira esse limite Acabou a tempestade? Acabou, beleza. Agora a gente vem em marcha. Se bem que se eu sair em marcha, até que eu tenho a guarnição aqui já, né? Se eu conseguir se ele for ajudar, eu mali até a Bahia Polar. Ele não vai atacar só com isso aqui. Seria suicídio. Vocês alcançam aqui? O Wazemund alcança, perfeito. Aí a gente pega toda a província de Midland. Opa, veio alguma bandeira pra vocês aqui, hein? Vamos ver. Bandeira do olho morto. Ah, o que causou o negócio de cegueira quando bate em alguém. Vou colocar pra algum Chaos White. É o Matheus aí. Vai dar debut muito bom. A bandeira com o olho sem pupila. Nice. Provincia garantida, a gente coloca crescimento. Tem bastante necessidade aqui ainda pra pegar level 4. Pode pôr esse aqui de ordem pública. Bom gente, subiu de level aqui. Vamos passar um bom tempo aqui. A liderança não vai ajudar muito. Animar mortos é bom pra combar com as invocações que a gente já tem. Põe aterramento. Sopro da morte. A mag aqui a gente coloca... Fome já tá. Fome é classicamente o atributo mais importante pra fazer just a mag. Aquela vive pedindo pizza aí no chat. Coloca isso aqui. Coloca... Dura de acertar. Aqui mais armadura. Aqui aterramento também. Aqui já tem esse negócio. Vamos começando colocando aqui pra liberar as carruagens depois. Porque carruagem é o nosso suporte desse exército. Pergou acho que dá pra fazer só assim, né? Não, fica muito suado. Não passa na ordem que tá no exército. Ele passa na... sei lá em que ordem que ele tá passando. Beleza. Próximo level aí dos Chaos White a gente consegue... Colocar nível 2 de devoção aos deuses do caos. Alguém que eu não mexer ainda. Gárgula tá aí dando sua volta olímpica. Ah é, tem que atacar aqui. Vamo lá. Vai porque não deixou salvar. Obliterate. Nossa, a corneição aqui tá mais sinistra. Tem bastante grandão ali. Vamo mandar os cachorros pela esquerda tudo junto. Que eles não são tão fortes. Um aqui de cada lado pra ajudar as hostes a sobreviverem. Tá, vocês percam aqui na frente. E vão tentar pegar esse High Ground aqui. Porque sim. High Ground ajuda a gente a lutar. Seria bom ter esse lugar pra esconder os cachorros aqui. Porque aí era só chegar por trás com uma penalidade de liderança depois. Menos de 16 de liderança é uma porrada nos inimigos. E vão pra cima, bicho. Estão vindo aqui me pegar com os Javaleiros. Os Javaleiros são antigrandes. Nós não somos. Vamos. Provavelmente a gente vai tomar wipe aqui. Mas vamo tentar. É, uma investida dos Javaleiros já comeu metade da vida dos Lobo. Provavelmente a gente ganha pra fazer eles correr. Vamo ver. Tá quase correndo. Ah, mais uma liderança. Ah, esse aqui é uma liderança. Putz, muda a psicologia. Fudeu. Aí eu fui outplay. Cervou o espírito. Vem pegar aqui essa catapulta. Aí, correu um Javaleiro. Top. Só persegue um de vocês e os outros vêm pra cá pra dar uma força. Pega ali aquela catapulta. Vem com eles um Morstan drenado. Nossa, mano. Não vou ganhar esse aqui não. Vem cuidar, né? Caraca, bicho. O Gríngor tá... Parabíssimo. Preciso de uma cavaleira decente nesse Zers aqui. Não vai dar pra ficar com esse aqui, velho. Me dá pra ficar juntos. Obrigada. Olha agora. Vixe, outro grito... Vem pra cá... Vem ter que ignorar esses bases aqui que eles vão ficar só incomodando vocês Vem esses arqueiros aqui... Vem pra cá... Acho que é só o que der, porque já deu, não perdi isso aqui Finalmente, um inimigo digno Acabou-se Tomei um pau mano É, já foi, até acelerar aqui... Aceito minha derrota Ok, não colocar lobos no exército no turno 100, anotado Tomei...